Minha gente, hoje teve um acidente entre dois carros no bairro Nações, em Divinópolis. Esse acidente terminou em um atropelamento. Uma idosa foi vítima desse atropelamento. Ela morreu, não resistiu aos ferimentos. Vamos ver. O poste caiu em cima do Gol e o motorista, de 64 anos, e a namorada dele, de 63, ficaram feridos e foram levados para o hospital. De acordo com a polícia militar, antes de bater no poste, o Gol acertou este Fox, perdeu o controle da direção e atingiu uma mulher que estava no passeio. O motorista do Fox, de 39 anos, não quis mostrar o rosto, mas contou que tudo foi muito rápido. Quando eu fui virar o Gol, veio descontrolado em cima de mim, bateu duas vezes, meu carro girou e bateu na parede do prédio. Depois saiu descendo desgovernado, a senhora, eu vi com o reflexo do retrovisor, correndo um pouco, eu acho, pelo susto do barulho, o carro passou em cima dela. Depois ele pegou a direção da contramão até bater o poste. O motorista disse que o Gol estava acima da velocidade permitida. Muito, só para você ver o eixo do carro quebrou. Familiares da mulher não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ela foi ao supermercado fazer compras para o almoço deste feriado. A casa dela fica a uns cinco quarteirões daqui e, ao retornar cheia de sacola em mãos, foi atingida no passeio, pelo carro desgovernado. Quando a equipe de resgate chegou ao local, Maria Fátima Cordeiro, de 62 anos, já estava sem vida. Muito triste, o carro passou em cima dela, não teve como ela fazer nada e ninguém ajudar nada. O trânsito no local ficou interditado e, por causa da queda do poste, parte do bairro ficou sem energia elétrica. Câmeras de segurança em frente ao local podem ter registrado o acidente e as imagens serão analisadas pela perícia. O poste danificado foi trocado hoje à tarde. Familiares do motorista do Gol, que teria provocado o acidente, entraram em contato aqui com a gente e disseram que o idoso passou mal. Estava retornando da missa, indo para casa e passou mal o volante, por isso perdeu o controle da direção. Lamentavelmente, a idosa também acabou perdendo a vida, ou seja, foi fazer as compras do almoço e aí vítima de um atropelamento. É um local muito bem sinalizado, não é? As pessoas sabem ali muito bem como é que funciona o tráfego ali, né? É um local muito bem sinalizado e aí a família entra em contato a respeito do motorista do Gol, né? Que ele passou mal e, claro, agora todas as medidas aí vão ser tomadas, os nossos sentimentos aos familiares da idosa. São sete horas...